Música O aromar e amores Podem haver espinhos O teres e milhões De ser sozinho Na solidão de casa Descansar No sentido da vida Vem encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Quando perde a razão Sabe que vai machucar E a manutenção do medo De contar o seu sem medo Sinônico de amor é O amor é feito de paixões Quando perde a razão Sabe que vai machucar E a manutenção do medo De contar o seu sem medo Sinônico de amor é Se não se negue Você se pode levar A espanhosa Vem revelar no que sei, vem ao pé Muitos cegos trazem o coração de uma mulher Começo de ser a tristeza, vem digando um sorriso Muitos cegos trazem o coração de uma mulher Na imensidade do paraíso Quem tem amor, a vida e a sorte Quem na flageta sabe ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de baixões quando perde a razão Quem sabe quem vai machucar Ela não tem seu medo de contar o seu tempo Sinônimo da mulher O amor é feito de baixões quando perde a razão Quem sabe quem vai machucar Ela não tem seu medo de contar o seu sentido Sinônimo da mulher É a voz É a voz Tchau, tchau.